Aqui é o Márcio Meira da cidade de Amaragi, Pernambuco e hoje vamos tratar do tema O sentido da vida artística e a expressão musical Como surgem os artistas da era da música Como surgem as composições, as inspirações Os músicos que venham a participar da orquestração e dos arranjos E muito mais ainda, o trabalho da imagem do artista na mídia E no sentido da divulgação e projeção musical da música em nome do artista Enquanto esses momentos vêm acontecendo Também vem o sentido da expressão O que esse artista tem de influência O que ele pode trazer de representação Para seu município, seu estado, seu país Como ele se identifica na sua área O que ele transmite As suas letras E muito mais ainda Os letristas Que inspira a contar a história Para o artista interpretar Enfim A sua imagem De tudo aquilo que ele pode ter De trazer o seu nome Para o contexto da consagração musical A sua permanência Mesmo depois da sua partida Está sempre presente com suas músicas Entre as pessoas e os consumidores musicais E para que tudo isso Venha a vivenciar A sua aparência A sua notoriedade Tem que existir um planejamento De atividade De que o artista esteja sempre presente Com o seu potencial artístico E que possa Trazer sim Tudo aquilo Que o público deseja Suas músicas Suas interpretações Seus sucessos Seus momentos E tudo aquilo que ele pode ser De um ídolo De um mito Para Uma população E todos aqueles Que vivem A viver A música O artista O nosso abraço Márcio Meira Mara de Pernambuco